Aleluia, paz do Senhor irmãos, todos alegres com Cristo Jesus, fazer uma leitura bíblica aqui, no Evangelho, o Senhor escreveu Marcos capítulo 16, Marcos 16 verso 9, oh, glória Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios, hoje dia 7 de abril, hoje é dia do aniversário quem sabe que hoje é dia do meu aniversário, no dia 10 nós estávamos comemorando aqui 60 anos de idade, hoje estou completando 10 anos, sou ainda uma criança, hoje completo 10 anos que eu nasci de novo, acertei Jesus como meu único e suficiente salvador, 10 anos atrás, ele estava no mundo fazendo coisas que desagradavam a Deus, mas no dia 7 de abril eu tive um encontro maravilhoso com Cristo, como muito de vocês teve, como o apóstolo Paulo teve no caminho de Damasco, e ali os seus olhos se abriu através de uma visão de uma luz, e essa luz ela está para todos nós, e esse texto que eu li aqui, o evangelho se não escreveu Marcos, falando de Maria Madalena, que após Cristo estar ressurreto, ela foi a primeira pessoa que viu Jesus, essa mulher tinha muitas marcas da vida dela, do seu passado, inclusive neste texto aqui, Marcos vai nos dizer que Jesus Cristo o havia no passado, expulso sete demônios dela, e as marcas que nós temos da nossa época que estávamos no mundo, essas marcas ficam, porque quando nós temos ferida, que elas são curadas, fica a cicatriz, mas Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, inclusive quando ele estava conversando com a samaritana no poço de Sicar, que ela estava dialogando com ela ali, que ela falou com ele para dar água para ela beber, para ela não ter sede mais, Jesus Cristo falou no capítulo 4, no verso 14, que aquela água que ela iria beber, iria jorrar para a vida eterna, era uma fonte que não iria secar, quando nós aceitamos Cristo Jesus na nossa vida, a fonte ela vai ser constante, é como uma mina, você já viu aquelas minas d'água, que não tem perspectiva nem com a seca seca, se secar, o rio São Francisco, ele trilha em diversos estados do Nordeste, e tem muita seca no Nordeste, mas aquela fonte de água era uma seca, Cristo Jesus, quando nós aceita Ele, que aceita a Sua Palavra, a fonte que vai jorrar para a nossa vida, é uma fonte de água viva, uma fonte que vai nos dar sustentação, para que nós continuamos para a vida eterna, mesmo ficando marcas do nosso passado, que foi cicatrizada através de Cristo, nós vamos continuar, eu quando aceito Jesus há 10 anos atrás, eu me apego muito neste versículo de Mateus, no capítulo 11, no verso 28 ao verso 30, que diz o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossa água, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós vamos encontrar descanso para a nossa água, porque o julgo de Jesus é suave, ele é muito suave, ele é muito leve, e nós vamos encontrar descanso para as vossas almas, se você está com a alma atormentada, se você está com qualquer coisa atrapalhando a sua vida, vamos apegar com Jesus, porque a fonte de água de Cristo, ela não vai secar, ela vai jorrar para a vida eterna, amém?